O jogo da glória Pegámos um jogo mais tradicional que nós temos em Portugal que é o jogo da glória e adaptámos o jogo da glória digamos a um conjunto de objetivos que são sempre apelativos da população por exemplo quando eles caem numa destas casas que têm uma carta a equipa que está a jogar convida as outras a jogar e portanto o jogo é que sempre o jogo de cooperação fizemos um jogo que tem propositalmente uma condição ainda acabada o que é que nós queremos dizer com isto? nós queremos acrescentar aqui mais jogos que sejam jogos que depois apelem para a igualdade de género para a inclusão dos seus possíveis para as questões da tolerância e o nosso objetivo é estar a continuidade deste jogo este jogo é complementado por um pequeno livro este livro ainda não está feito aliás a senhora ministra vai levar o exemplo lá no reserva o jogo cá por dentro é um jogo exatamente aquele que nós nós o nosso especial da cultura subir e descer tem que levantar isso mesmo acho que esta ideia da cooperação é muito feliz além da fortuna eu diria mesmo também o ensino ser um modo colaborativo portanto sair do modelo transmissível para um modelo em que os próprios autores da construção do processo educativo os autores principais também são dois portanto eu espero que isto seja muito mais do que um todo com esses objetivos que estão muito bem definidos mas que possa ser uma motivologia na escola na vida portanto é num momento de transformação num momento de mobilização das pessoas para mudar e acelerar as transformações que podemos fazer e de grande esperança e acho que estamos aqui com as crianças que são exatamente quem nos traz esta esperança de sentirmos que temos mesmo de acelerar aquilo que nós temos de mudar e só conseguimos fazê-lo através de quem vai garantir o futuro